Por que 13 é o número favorito de Taylor Swift? Letra A, é o dia do aniversário dela? Letra B, ela fez 13 anos numa sexta-feira 13? Letra C, toda vez que ganhou um prêmio estava sentada no assento de número 13? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Ah, eu vou chutar, que eu sei que é o aniversário dela, o resto eu não sei se é verdade isso. Ponto pra Isadora, todas as alternativas estão corretas. Abre aspas aqui ó, eu nasci no dia 13, fiz 13 anos numa sexta-feira 13, meu primeiro álbum foi Ouro em 13 semanas, minha primeira música de número 1 teve uma introdução de 13 segundos, toda vez que eu ganhei um prêmio eu estive sentada no 13º assento, na 13ª fila, na 13ª sessão ou na fila M, que é a 13ª letra. Basicamente, quando o número aparece na minha vida, é pra coisa boa. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack. Olá pessoal, eu sou a Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre Taylor Swift, Roger Waters, João Gilberto e outros tantos artistas que decidiram, gente, simplesmente regravar seus próprios trabalhos pelos mais variados motivos. É a arte de regravar a própria obra. Certinho, meus amigos? Certo. Mas antes, o que nosso jornalista Renan Guerra? Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Além disso, você também pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de 5 reais. Você ajuda a gente aqui na técnica e em todas as outras questões financeiras. E com isso, você ganha em contrapartida a participação do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Por lá, tem muito conteúdo com bastante antecedência que eles já estão recebendo. Especialmente agora, nessa fase, a gente está muito trabalhadeira. E além disso, você também pode participar das gravações ao vivo, como tem bastante gente hoje aqui na sala, né, Cleber? Hoje, nós temos ele aqui, ó, Keiones, Tuani Malman, Eduardo Távora, Beatruzes, que tirou fotos analógicas nossas na última festinha que a gente trocou. Então, agradecendo aqui. Tem também o Fabrício Nery, o Jefferson Kozeneski, o Gabriel Cordeiro e o Guilherme Murosaki. Muito obrigado por apoiar a gente e por alimentar o grupo lá, que essa semana com o Primavera estava movimentadíssimo. Toda semana uma discussão diferente. Todo dia uma discussão diferente, ó. Boa. Além disso, se você também utiliza o Spotify, você pode responder as perguntinhas que o Cleber deixa para você aí embaixo do episódio. E você pode compartilhar o nosso episódio nas redes sociais. Gostou deste episódio, compartilhe. Isso ajuda a gente a ganhar um selinho de muito compartilhado. É isso. Um selinho para vocês também. Vamos falar sobre música, gente? Vamos! Originalmente lançado em 2010, Speak Now é o terceiro álbum de estúdio de Taylor Swift. Porém, o trabalho que revelou faixas como Back to December, The Story of Us, ganhou há poucas semanas uma nova interpretação e que passou a contar com a produção de Christopher Rowe, Jack Antonoff e Aaron Dessner. Além, claro, da participação especial de nomes como Fall Out Boy e Hayley Williams, do Paramore. E se você acompanha minimamente o meio musical, sabe que essa não é a primeira vez que a cantora e compositora norte-americana faz isso. Desde 2019, Taylor Swift tem investido na regravação de suas próprias criações, lançando em abril de 2021 a relaitura de Fillers, originalmente apresentada em 2008, e no mesmo ano a reinterpretação The Red, revelado ao público pela primeira vez em 2012. O objetivo disso tudo, meus amigos, é muito simples. A Taylor quer se tornar dona do próprio trabalho artístico. Legalmente falando, uma música possui diferentes enquadramentos dentro da lei de direitos autorais dos Estados Unidos. Dessa forma, uma mesma canção pode pertencer tanto a quem compôs a música, como aos detentores dos direitos autorais sobre as masters. Resumidamente falando, uma master é a primeira versão completa de uma música. após todo o processo de gravação, produção e pós-produção. Dessa forma, todos os álbuns, vídeos, arquivos digitais e tudo o que vem posteriormente é uma cópia desse produto original. Então, é dali que vem a fonte, é o desdobramento que vai levar a outras mídias. E é com o direito sobre uma master que um artista ou gravadora pode autorizar licenciamento da música para programas de TV, filmes, comerciais ou para o uso de outros artistas mesmo. Que a regravar é quem é o detentor da master que vai definir se você pode ou não pode. Quer colocar no final de RuPaul's Drug Race alguém fazendo lip-sync em soma de uma música? Tem que pedir autorização de quem é o detentor das masters. É, é gata. E a Taylor possui os direitos autorais de suas canções, mas não possui as masters dos seus primeiros seis álbuns. E isso tem um motivo bastante lógico e um motivo bastante comum em toda a indústria. Quando, aos 14 anos, a cantora assinou o contrato com sua antiga gravadora, a Big Machine Records, em 2005, os direitos sobre as masters ficaram com a gravadora, o que é algo muito comum. Chega um produtor, um empresário e fala assim, olha aqui, eu vou te fazer um adiantamento de um milhão de dólares, mas em troca você vai ter que gravar cinco discos para mim e eu vou ficar com as masters. Você vai produzir, está aqui um adiantamento e tudo mais, você vai receber pelas audições, pela execução desse material, mas você vai ter que entregar esse material e isso permanece para mim. Então é super comum na indústria, historicamente sempre foi assim, agora que está começando a ser revisto alguns desses aspectos. Quando o contrato da Taylor terminou com a Big Machine Records, após o lançamento desses seis primeiros álbuns que ela tinha acordado com a gravadora, todos muito bem sucedidos e premiados, diga-se de passagem, a cantora tentou comprar o direito sobre essas masters, porém, a gravadora teria condicionado essa venda a partir de um novo contrato para o lançamento de mais seis CDs. Então assim, você quer comprar esses seis? Beleza, mas grava mais seis para a gente aqui, para a gente meio que alinhar aqui esses custos internos, né? A Taylor desejava sair da Big Machine e negou o acordo para que pudesse assinar com a Republic Records, que é uma gravadora da Universal, onde ela seria dona das masters de seus quatro trabalhos posteriores que foram lançados nos últimos anos. Então ela queria fazer esse acordão, até aí tudo bem, ela ia seguir para outra gravadora, ia deixar os direitos das masters com a antiga gravadora, só que o que acontece? Em 2019, a Itaca Holding, do empresário Scooter Brown, comprou a Big Machine e com isso todo o catálogo da Taylor por 300 milhões de dólares. O Brown, que trabalha com Justin Bieber, Ariana Grande e Demi Lovato, também foi empresário do Kanye West. A questão é que o Brown é um grande desafeto da Taylor e a cantora não pensou duas vezes em expor publicamente sua insatisfação em ter parte do seu trabalho nas mãos daquele que ela considerava como um inimigo público. E na época, a cantora deu diversas declarações reforçando seu descontentamento sobre o ocorrido e quanto a música dela agora estava nas mãos de alguém que sempre tentou prejudicá-lo, né? E essas declarações da Taylor geraram uma grande briga pública e outros artistas se envolveram nessa discussão. Entre eles, um comentário que mais ganhou destaque na época foi justamente da Kelly Clarkson, que chegou a sugerir no Twitter o seguinte, abre aspas, E pouco depois, a Taylor Swift declarou a sua intenção de regravar esses seis primeiros álbuns. Na época, teve muita gente que desconfiou que isso realmente viria a acontecer, então as pessoas não botaram fé, era uma ideia meio que absurda. Tanto que em 2020, o Scooter Brow vendeu a discografia da Taylor Swift pro fundo Shamrock Capital por mais de 300 milhões, sobre a promessa de que esse fundo lucraria com os direitos e revendas dessas faixas, inclusive a trilha sonora, a releitura e tudo mais. E de fato, diversos veículos especializados em música e economia disseram que seria um tiro no pé, afinal o processo de produção de um disco costuma ser bastante elevado. E a cantora já havia criado um laço emocional muito grande com os fãs, que desde 2006 vinham sendo apresentados a registros como 1989, que saiu em 2014, e o Reputation de 2017, que foi o último com a antiga gravadora. O problema é que as pessoas esqueceram que Taylor Swift se tornou uma das maiores vendedoras de discos das últimas duas décadas e não foi por acaso. A artista tem uma das fanbases mais fiéis da história da música aqui e ela não é boba, então assim ela partiu pra cima, decidiu de fato regravar isso e além das músicas originais dos discos lançados anteriormente, agora ela adotou um novo formato e essas regravações contam com uma identidade visual que faz referência aos antigos trabalhos, além de ter um projeto que ela intitulou de From the Vault, ou seja, músicas do cofre, que são as músicas que ela compôs na época que esses discos foram lançados, mas nunca entraram de fato nas versões definitivas lá atrás, e agora ela tá resgatando essas canções pela primeira vez pro público, então o público de fato não vai ser presenteado apenas com músicas já conhecidas, tem muito acervo de inéditas, releituras e outras realidades que ela nunca tinha jogado pra galera, o que deu um incentivo de fato pras pessoas irem atrás desses discos com as releituras dela. E assim, além de requentar as marmitas dela, de coisa do passado, ela conseguiu um feito que é tipo muito histórico, ela tá com quatro álbuns ao mesmo tempo no top da Billboard, tipo no top 10, o Speak Now, Midnight, o Lover e o Folklore, então tipo, é muito surreal assim, é claro, acho que nunca aconteceu isso alguma outra vez na história, assim, mas é muito surreal ter quatro álbuns, tipo, no top 10, assim, de uma vez só, estouradaços assim. E aí outro aspecto bem característico dela é que a Taylor também é conhecida pela interação com os fãs de colocar quebra-cabeça, easter eggs ali, algumas mensagens ocultas dentro desses materiais de divulgação. E aí meio que a cada novo relançamento, ela começa a apresentar uma série de pistas que estimula mais uma vez o público a correr atrás desses materiais, tentar desvendar quais são os segredos por trás dessas faixas, o que acaba movimentando muito o material de divulgação em torno dessas releituras, né? E os números mostram a força dessa base de ouvintes a cada novo lançamento. Quando o Feelers Taylor Version foi lançado em abril de 2021, houve o equivalente a 291 mil álbuns vendidos. De acordo com o MRC Data da Billboard, o novo Feelers ainda teve 143 milhões de streams apenas na sua semana de estreia. E alguns meses depois, a Taylor superou a sua própria marca. Em novembro de 2021, quando ela lançou o Red Taylor's Version, ela teve o equivalente a 605 milhões de álbuns vendidos, com mais de 303 milhões de streams, de acordo com a MRC Data. A nova versão do Red se tornou o segundo CD mais vendido de 2021. E além disso, esse relançamento do Red, que é um disco de 2012, ele mostrou a capacidade da Taylor de escutar e dialogar com a própria base de fãs, porque desde 2012, quando a primeira versão do Red foi lançada, os fãs pediam a versão estendida da faixa do Outwell, que ela era um pouco mais extensa nas apresentações ao vivo, então tinha toda uma comoção em cima disso. E ela decidiu lançar essa nova versão, só que ela ampliou ainda mais esse resultado. Com a regravação, a Taylor não apenas divulgou a versão pedida pelos fãs, como também lançou, que agora tem 10 minutos de duração, é uma coisa meio que absurda pra uma canção de música pop ser tão extensa, como ela também lançou um curta-metragem estrelado por Sad Skin e o Dylan O'Brien, chamado de Outwell, The Short Film, pra contar essa história de amor dentro da música. E não é difícil encontrar nas redes sociais declarações que afirmam que as duas regravações já superam as versões originais em números de stream no Spotify. E é só você digitar o Taylor, se você digitar no Spotify, Outro, não precisa nem completar, o próprio Spotify já joga as novas versões em primeiro lugar ali, deixando a versão antiga um pouco mais pra trás, então meio que já força o ouvinte a escutar as novas versões. E não foi só no Spotify que as versões de Swift viraram um fenômeno. A maior rede de rádio dos Estados Unidos, a iHeartRadio, declarou publicamente que iria tocar apenas as versões de Taylor, deixando de pagar os royalties para a Big Machine. Ou seja, os 300 milhões pagos pela Shamrock Capital talvez não tenha sido um bom investimento como eles imaginaram. E aí com esse incontestável sucesso do projeto, que ainda tem movimentado a bem recebida turnê Eras Tour, Taylor talvez seja o exemplo mais notório de uma artista que decidiu revisitar as próprias criações, mas ela não é a única. Ao longo da história da música, diferentes artistas, por razões mais variadas possíveis, decidiram revisitar as próprias criações, jogando luz sobre obras pouco conhecidas ou alcançando um tratamento cobiçado em suas primeiras execuções, porém não realizadas por questões técnicas. É sobre isso que a gente vai falar hoje e relembrar esses artistas que decidiram revisitar as suas próprias criações. Mas primeiro eu quero conversar com vocês, meus amigos. Qual que é a percepção de vocês sobre esse movimento da Taylor Swift que lá atrás foi visto como ousado, talvez maluco, mas hoje se revelou como uma das atitudes mais bem sucedidas e lucrativas da história recente da música pop, né? Não, eu acho interessante. Eu lembro que quando saiu a notícia que ela ia começar a fazer isso, eu achei, putz, acho que não vai dar muito certo não. Mas a gente não pode esquecer que a Taylor, tipo assim, ela é muito grande, é insano, ela tem muitos fãs, os fãs dela são adoradores, né, da loirinha. E enfim, e eu gosto. Eu amo quando chamam de loirinha. De loirinha eu amo. E eu, por exemplo, o álbum que eu mais gosto da Taylor é o Red. Então, tipo, eu adorei a Taylor's version do Red. Eu gostei mais a versão Taylor's version do que a versão original. Porque eu acho que a versão original deu uma envelhecida não tão bacana, assim. Exato, exato. Porque ela era bem jovenzinha e ela tava fazendo aquela transição da música country pro pop. Tinha umas coisas que eram bem, tipo, meio caricatas, assim. O fruto da época, assim, né? O produto da época, assim, de produção da época mesmo. De como a música pop soa ou tem que soar por ser pop. Enfim, e eu gosto muito da Taylor's version. E enfim, a gata lacrou, né, gente? É isso. Eu acho interessante pensar que é um movimento meio… É único, assim. Eu acho que nenhum outro artista conseguiria ter esse mesmo bom resultado que ela hoje em dia. Pelo tamanho dela e pela relação que o público tem com o trabalho dela. Eu acho que isso que é muito simbólico nessa narrativa inteira. Porque a gente, para pensar, muitos dos números que você trouxe são números de venda de CDs. Tipo, quem vende CDs nos últimos anos, sabe? Tipo, sei lá, só o mercado japonês ainda vende CD direito. E é meio surreal porque se a gente pensar em outros artistas que são gigantescos… Por exemplo, a Adele fez uma bagunça na indústria de vinil recentemente. Porque ela quis fazer uma caralhada de cópias do disco dela pra vender. E o disco encalhou. Então, tipo, tinha um monte de loja com o disco da Adele lá parado. Ninguém queria comprar. E os CDs da Taylor virou, tipo assim, as pessoas compram na pré-venda. E elas compram todos os CDs. Esses dias eu vi uma foto que era de uma fã norte-americana. E aí ela tinha até o CD da Paula Fernandes, salvo que tem a participação… Meu Deus! Da Taylor! É, e tem um fator que eu acho bem significativo da Taylor. Ela é muito mercadão, assim. Ela lança, sei lá, o disco. O disco vai ter cinco formatos diferentes. Ele vai ter o vinil, o vinil simples, o vinil premium, o vinil… Exato. Cor azul, rosa… O pedrinho com casca de madeira. E ela vai lançar. E tem fã que compra essas cinco, seis versões diferentes. Então, assim, ela realmente movimenta a indústria. Não é à toa que o Grammy premia ela todo ano. Porque, tipo assim, se tirar a Taylor… Acabou! Pede-se uma fatia muito grande da indústria de fato, né? Acho que pra além do fato de ser a Taylor também, só ela conseguir fazer isso, tem o fato da história, né? Ser muito… Sim, tem um vilão e mocinha ali envolvida, né? É, tem muito rolê dessa história de um vilão que fez merda, que, tipo, fudeu ela e aí pegou toda a grana dela. Ah, é! Não, assim, e parte disso é verdade, né? É, exato. Mas… Eu acho que valida também um pouco mais, não sei. É que me irrita, às vezes, algumas atitudes, principalmente dos fãs, de achar que ela é uma menina inocente, uma vítima, uma pobre coitada, quando ela não é. Ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, e tanto que ela tá fazendo isso, ela não é ingênua, nem um pouco. E eu acho que tem um fator também, ela só tá conseguindo fazer isso, não apenas porque ela tem uma fanbase muito fiel, mas porque ela tem dinheiro pra bancar esse projeto. Sim, e tá certo. Não é uma coisa barata, sabe? E tá certo. Eu acho que são poucos artistas que conseguiriam fazer isso hoje. Sim, sim. Adele, Beyoncé, se quisessem fazer nesse movimento. Porque demais, não tem gente que tem cacife pra bancar uma regravação toda. E mais um marco. E ao mesmo tempo que ela tá gravando outras músicas de álbuns novos e… E assim, chamando só a nata dos músicos, né? Tipo, não é qualquer um… Ah, eu acho que ela tá certa, cara. É um dinheiro bem gasto. E eu acho que tem outra coisa que é muito importante, eu acho que isso só se sucedeu por conta da pandemia. Porque ela teve tempo ali de… Vou tirar um pouco… Já que não tem como ir pra estrada, vou me trancar em estúdio, vou botar esses homens tudo aqui pra trabalhar. E solta disco. Tanto que em 2021 ela lançou dois. Então ela vai estar produzindo um desde 2019 ali. E depois, mas em 2020, entrou com um. E aí ela lança o Folk Horel Evermore nesse tempo também. Exatamente. Então, a gata não para. Trabalha. Então, dessa questão das narrativas, eu acho que uma grande parte de toda a história, de toda a imagem da Taylor Swift é construída em torno dessas narrativas que permeiam a carreira dela e a vida pessoal. E acho que isso tem muito a ver com essa relação que o público tem de se sentir próximo dela, porque se sente como um confidente no meio dessas narrativas. Mas eu concordo um pouco com o que o Kleber disse, no sentido de que ela não é uma garota boba perdida no meio dessas coisas. E essas coisas são muito… eu acho até um pouco perigosas, no sentido de que elas são muito gigantescas. E aí é tipo, a Taylor terminou um namoro. Esse ex-namorado vira o novo vilão, o novo problema, a nova questão. É tipo, a vida do Jake Gyllenhaal, que até hoje é linkada a isso tudo e essas regravações apenas fizeram isso tudo retornar, né. E eu acho, tipo, bizarro. Esses tempos eu tava vendo uma entrevista da Maggie Gyllenhaal falando que as pessoas ainda vão nas redes sociais dela perguntar sobre um verso específico em que a Taylor fala… Ai, que esqueceu o E-Sharp na casa da irmã do namorado. E aí ficam perguntando pra Maggie Gyllenhaal toda vez. E ela fala, tipo assim… Coitada, mano. Gente, não quero lidar com isso, não quero saber disso. E aí, ontem até apareceu pra mim, aleatoriamente no TikTok, um vídeo de uma menina falando, questionando por que os fãs da Taylor consideravam o Jake Gyllenhaal ainda como um inimigo. Sendo que, historicamente, o Jake Gyllenhaal é um aliado das comunidades LGBTQIA+. muito mais importante do que a Taylor Swift. E eu fiquei assim… Eita, ela meteu aqui num vespeiro. E ela tá com toda razão, né. Porque quando o Jake Gyllenhaal lançou Brokeback Mountain, ele sempre, ele e o Heath Ledger passavam por aquelas entrevistas. E eles ficavam assim… Ah, é um ato… Os repórteres, né, ficavam… É um ato muito corajoso vocês estarem fazendo esse filme. E eles ficavam, tipo… Não, não é um ato muito corajoso. As pessoas sofrem bem mais que a gente. E a gente tá fazendo esse filme que a gente acha que é uma história importante de ser contada. E não é um ato corajoso. Tipo assim, vamos peitar isso aqui e fazer. Enfim, mil histórias eu acho que envolvem essa narrativa da Taylor. Mas eu acho que financeira e economicamente, ela dá aulas. Isso é fato. Ela tá sendo estudada aí nas MBAs. Então isso não tem como negar. E ela é uma artista importante. Eu acho que a presença dela esse ano no Brasil é outra questão, né. Que tem perspectivas que isso vai até movimentar financeiramente o Brasil de outros modos. Nossa, o caos que vai ser quando essa mulher estiver tocando aqui. O caos. Imagina, gente. Tipo o Fórmula 1 ou o show da Taylor Swift, que movimenta mais, né. Nossa, quem é Fórmula 1 aqui, gente? Pelo amor de Deus. Gente, vai ser a maior loucura do ano. Vai ser tipo a turnê da Beyoncé na Europa. Modificou as economias de alguns países. É, dos países, sim. Porque bagunçou a questão turística. E no caso do Brasil, vai ser essa mesma perspectiva. Eu acho também. Porque a gente vai ter pessoas viajando do Brasil inteiro. Pra região sudeste, por causa dos shows. Vai ser o maior êxodo urbano da história do país. De áspora latina. Deixa eu falar, eu acho que vai vir Latam. Vai vir galera de outros países também. Mas não tem outros shows? É que aqui tem… Tem, tem Buenos Aires, mas… É que aqui tem muitos. E a estrutura desse show dela é muito gigantesca. É um tipo de coisa que também, hoje em dia, a gente pode pensar. Que poucos artistas têm a condição e o público pra fazer um tipo de turnê desse tamanho, assim. E acho que vai ser babado. People are killed. Mas a Taylor Swift, como a gente já falou, não foi a primeira. Ela não vai ser a última a regravar suas próprias criações. E no programa de hoje, a gente separou uma lista de nomes importantíssimos que decidiram regravar suas próprias criações. Mas isso é uma coisa que vem desde muito tempo atrás, né, Nick? É, acho que desde os anos 50, 60 ali, com uma invenção tecnológica do som estéreo, né? Antigamente era tudo mono, era tudo um canal só. E aí, a partir do momento em que inventaram esses dois canais pra sair na caixa direita e esquerda, um monte de artista pegou pra regravar sua própria obra pra, né, transformar isso num produto novo. E, enfim, é basicamente o que a gente falou até agora da Taylor, né? Só que, sei lá, pra época era um outro avanço tecnológico, então... Era muito mais tecnológico do que econômico e técnico, né? Ah, mas eu acho que existia também um ponto bem econômico. Até porque, na época, a indústria era bem diferente, né? É que eu acho que a própria questão técnica e tecnológica de mudança de formatos e de várias questões faz com que as pessoas também precisem de novos discos pra ouvir nos aparelhos que elas têm agora. É tipo, sei lá, quando a gente pensa na transição VHS, DVD, Blu-ray, você precisa melhorar a qualidade daquilo. E também tem uma questão de, acho que, de preservação de determinadas coisas. A gente vê que, por exemplo, no universo do jazz, muitas coisas tinham qualidades de gravação muito baixas. E aí, quando eles fazem essas gravações, você tem um aumento da qualidade que é muito surreal, assim. Então, você tem artistas que vão fazer todas aquelas séries de songbooks e de projetos. Que também são outros tipos de projetos que estão relacionados a uma criação de um novo produto. Só que é óbvio que não vai vender numa quantidade gigantesca. Mas tem um público consumidor pra aquilo. Eu acho que é o caso de, sei lá, songbooks de jazz. Como é o caso de, sei lá, a quantidade de produtos que a Bjork lança relacionados aos trabalhos dela. Sempre tem uma caralhada de disco que ela lança de diferentes tipos. Daí ela relança fita cassete, relança não sei o quê. Óbvio que não tem, que ela não vende pra entrar no chart. Porque a gente sabe que ela não tem esse público. Mas ela tem um público específico consumidor. E esse tipo de produto ajuda a criar um mercado, pelo menos menor, que cria uma circulação de capital, né? Eu acho que quando rolou ali a transição do vinil pro CD, eu lembro que a gente teve uma enxurrada de remasterização. E de gente relançando coisa ali, porque tava com uma qualidade bosta. Mas é bem comum, né? E é bizarro, porque, por exemplo, muita remasterização dos anos 90, elas são bem ruins. Elas cumpriram os... A galera não sabia remasterizar pra CD. Demorou anos até pegar. Tem um monte que tem aquele clique da morte, mortífero, assim. Que fica um barulhinho de fundo... No fundo da faixa, que é horrível. Essa era uma discussão, uma mini discussão que eu queria entrar. Antes da gente seguir. Ela tá discutível hoje. Ah, discutível. Ela tá cheia dos apêndices, dos meandros, das curvas. Se remasterização conta como uma regravação... Não. Conta só como um novo produto. É um novo tratamento que você tá dando pra aquela captação, que tecnicamente era original, né? É porque eu lembro do choque que foi ouvir Beatles no produto remasterizado. Porque eu sempre ouvi em mono, né? Então, pra mim sempre foi normal, sei lá, tá numa faixa só e... Os dois lados do fone seriam a mesma coisa. Aí quando eu peguei pra ouvir a versão remasterizada, quando saiu no Spotify, eu fiquei muito em choque, assim. Dá pra ouvir um novo mundo, assim. É muito esquisito a primeira vez que... Dá pra ouvir o peido do John Lennon lá no fundo. Dá pra ouvir a Yoko Ono rasgando o jornal que ela tava fazendo. Quando falam do Pega o Cavaquinho, você ouve ele muito melhor. Então, assim... É. Pra começar aqui, ó, gente. Quero puxar um lançamento recente que chamou bastante atenção, porque é realmente muito bom. Cavalera Conspiracy com Morbid Visions. Lançado em novembro de 1986, Morbid Visions é o primeiro trabalho de estúdio dos mineiros do Sepultura, grupo que, na época, era encabeçado pelos irmãos Max Cavalera e Igor Cavalera. Como nenhum dos dois ainda integra a banda, porém atua de forma colaborativa no Cavalera Conspiracy, a dupla decidiu revisitar os trabalhos em uma abordagem atualizada, e o resultado é muito bom. Além do Morbid Visions, a dupla também regravou o Best Devastation, que foi originalmente lançado em dezembro de 1986 e é um EP. Então, saiu o primeiro disco do Sepultura, saiu pelo Cilocogumelo Records, e logo depois veio o ECP. E até as capas dos discos foram recriadas com base nas versões originais, porém atualizadas pelo Illyrian Cantor, que é um puta ilustrador, um dos caras mais incríveis no metal, assim. Ele tem um puta capista, ele tem muita coisa foda, e ele adaptou essas imagens anteriores. E o resultado atual, assim, é impressionantemente bom. E sobre a decisão de regravar esses materiais, o Max disse no material de divulgação, A medida que ficamos mais pesados, ano após ano, às vezes você precisa voltar para onde tudo começou. Regravamos Best Devastation e Morbid Visions com o incrível som do agora, mas com seu espírito cru e atemporal. A obra de arte reflete os tempos em que estamos vivendo agora, apocalíptico, como o inferno. Temos também duas novas faixas, com riffs daquela época lembrados de Cor. E o Igor respondeu também no mesmo material. Abre aspas. Sempre senti que as gravações dos nossos trabalhos anteriores não eram iguais às maneiras como tocávamos as músicas. Então, esse é um momento muito especial em nossas vidas, e estamos muito orgulhosos em mostrar a vocês, fãs reais, nossa verdadeira representação dos discos incríveis. Best Devastation e Morbid Visions, com uma identidade visual insana. Eu ouvi o original e ouvi os novos, eu gosto bastante de Sepultura, e de fato, assim, essa transformação para essa regravação faz todo sentido, porque dialoga muito mais com o tipo de som que os dois vêm produzindo agora. Eu sinto que era uma coisa muito... um resultado daquilo que eles tinham como fazer na época, sabe? Um estúdio um pouco mais capenga, não é nem próximo do que eles vão lançar nos trabalhos posteriores, que tem produção internacional, estúdio internacional. Então, para mim, faz muito sentido eles revisitarem, e até porque era um projeto que, de fato, era encabeçado pelos dois, e eles já nem fazem mais parte do Sepultura hoje em dia. É que aí entra numa discussão que talvez o charme desses primeiros discos seja exatamente essa crueza e essa, entre aspas, má gravação, sabe? Mas então, eles não têm charme. Essa é a questão. Entendi. É que tem uma diferença entre uma crueza natural da sonoridade com uma crueza que vem da falta de qualidade técnica. E isso é uma questão nos anos 80 que estúdios brasileiros não tinham nenhuma expertise para fazer gravação de metal, de entender essa barulheira, entendeu? Acho que isso é uma questão técnica que às vezes as pessoas meio que ignoram, não entendem que existe uma importância técnica, que tem gente que entende muito bem ali daquele barulho, para sair aquele barulho bom, tem alguém por trás. Eu acho que isso é interessante. As pessoas acham que é porque é um som mega gutural, mega raivoso, ali berrado. errado, não tem técnica. Quando, na verdade, o metal é um dos estilos que tem maior técnica. E você precisa ter uma puta mixagem para você perceber todas as texturas, quando entra cada instrumento, onde a bateria vai se encaixar nesse espaço, a voz não é só um grito aleatório ali. Então, eu acho que nesse sentido, essa regravação meio que jogou luz para vários elementos que antes estavam meio que apagados por conta da técnica, mas que agora reaparecem. E para mim, assim, é espetacular o que foi feito. O pessoal do... Eu procurei, mas eu não achei. Vocês sabem se o pessoal do Novo Sepultura falou alguma coisa? Não, não pesquisei. Eu não achei. Eu tentei achar, ver se eles tinham dito alguma coisa, mas não vi nada. Mas eu acho que também não tem o que dizer, né? As músicas eram um deles dois mesmo. É que uma parte gigantesca da história do Sepultura é baseada em brigas, inclusive dos próprios irmãos Cavaleira. Mas eu acho que... Sei lá, eu gosto dessas fofocas também. Os irmãos se separaram e se reconciliaram, né? Anos depois. Porque primeiro sai o Max, que daí ele vai montar o Soulfly. Depois sai o Igor, que ele monta aquele projeto de música eletrônica dele. E depois eles montam com a Valerian Conspiracy em conjunto, né? Então... Enfim, eu... Problemas familiares. Problemas familiares. Bom, boa sorte aos divos, né? Eles mandaram bem nessa gravação. É isso, é isso. Bom, acho que um que talvez não seja tão legal assim é o Roger Waters, com The Dark Side of the Moon. Ih, esse é treta. Ele basicamente, né? É um dos fundadores ali do Pink Floyd. E ele gravou ao lado dos outros três o Dark Side of the Moon em 1973, que é um descasso, assim, nas pedras fundamentais. Tem aí o nosso especial dos melhores discos de 1973. Já tem até o convidado. Nossa, assim, é um disco maravilhosíssimo, assim. Quem não ouviu, ouça. Mas aí ele basicamente, agora com seus 80 anos, quer regravar a obra pra tentar deixar a mensagem do disco lá de 73 mais evidente. Porque aparentemente, pelos shows e pelas coisas que, né, ele anda fazendo, a galera acho que não entendeu muito bem, assim, que é basicamente uma mensagem antifascista. E aí... Enfim, o resultado dessa gravação meio que não foi tão legal. Até agora ele lançou só uma das faixas, né? Ele lançou Money numa versão estendida, bem esquisita. Enfim, ele, né, hoje em dia tem a voz já bem diferente do que era na época. E ele tem uma coisa bem teatral nessa nova versão, deixando explícito o que ele quer dizer ali. Mas eu não sei, acho que parte da nuance, parte da coisa legal da versão original era, sei lá, você poder fazer sua interpretação daquilo. hoje em dia acho que tá muito na sua cara, sabe, esfregado. E aí, enfim, eu não sei se geram um resultado tão legal. É que eu não sei, pra mim as coisas do Pink Floyd são tão óbvias, elas não estão na cara. Ah, sim. Que eu acho que as pessoas são tão burras. É, não vai adiantar. Pode falar lá. Não adianta. Tem coisas que você pode desenhar, as pessoas não vão entender. Desenhar, as pessoas não vão entender. Pra mim, tipo, a perfeição do Dark Side of the Moon é que ele tem essas mensagens óbvias do Pink Floyd. Ele continua sendo interessantíssimo, ele é interessante, bem produzido. Ele é o espírito de um tempo. Tanto que depois tem uma fase que o Pink Floyd fica muito chato, que, tipo, não me desce. E aí, tipo, as coisas também estão óbvias lá, mas sei lá. Eu posso dar real? É ele, mais uma vez, querendo se desligar da galera e querendo ter o dinheirinho dele ali e trabalhar a arte dele, ele mesmo, até aqui ó, abre aspas, ele deu uma entrevista e falou o seguinte, eu escrevi The Dark Side of the Moon. Vamos nos livrar desse negócio de nós. Claro que nós éramos uma banda, tinham quatro de nós, todos contribuíram, mas é meu projeto e fui eu que escrevi. Então, assim, pra mim é muito claro que ele é substancial ali da galera. E aí vai ter treta justicial, provavelmente, porque ele não pode usar o nome Pink Floyd, o nome Pink Floyd tá em controle do David Gilmour. Então, vamos ver o que que vem aí, né? Mas me chamou a atenção que ele contou com o apoio do Gaz Seyford, que é colaborador de Logadata dele, tem um ministro batista que toca órgão e tem a namorada do Seyford, que é a Bedouine, que é aquela cantora que a gente já recomendou aqui várias vezes, que é maravilhosa. Fiquei meio em choque com essa fofoca aí. É muito louco essa informação. Mas sei lá, ele é uma pessoa controversa, no mínimo aí. Então, cenas dos próximos capítulos. Eu acho que vai dar só fofoca e música boa não tem. É, eu tô achando que vai ser mais ou menos nesse rolê mesmo. Imagina regravar The Great King in the Sky. É impossível. Ouça um disco de novo, gente. Não, é impossível regravar isso. Ah, o disco tá perfeito lá, vão ouvir, sabe? Assistam, vejam o filme lá do Mágico de Oz e usam o disco. Exato. Bom, quem fez aniversário esta semaninha é a mamãe Kate Bush e ela fez um disco em 2011 chamado Director's Cut. Era o nono álbum de estúdio dela e foi lançado bastante tempo depois que ela tava nessa fase meio quietinha, reclusa, que é uma fase que ela tá até hoje, né? Mas esse álbum traz algumas músicas regravadas e reimaginadas a partir do material de dois álbuns, o The Sensual World de 1989 e o The Head Shoes de 1993. E a ideia aqui é que ela trouxesse um pouco dessa visão nova que ela tem, essa visão moderna pra essas faixas e ajustar também os vocais, adicionar alguns outros elementos que ela desejava e que não tinham entrado por diferentes questões nas versões originais. Eu acho que tem também um pouco dessa questão tecnológica de produção, a gente sabe que a Kate Bush sempre foi meio nerd de produção, ela própria ficava ali pesquisando as coisas dela e querendo ou não ela tava o dia inteiro em casa. Então ela tem muito mais tempo pra ficar mexendo nessas coisas, inventando essas coisas e eu acho que esse disco é bem a ideia de bem conectado com o tipo de trabalho que ela faz nos anos 2000, especialmente nos anos 2010, eu acho que é um universo temático e sonoro que se relaciona com o que ela vem fazer depois tem essa coisa dela colocar mais tempo nas músicas. As músicas ficam cada vez menos pop e mais trabalhadas e retrabalhadas e eu acho que é um universo bastante específico da Kate Bush e querendo ou não ela é uma artista que tem um secto de fãs gigantescos e malucos que também embarca nessas coisas e que gosta dessas coisas porque eu acho que como a gente fica tanto tempo sem informações dela qualquer trabalho você tem a chance de mergulhar de novo nesse universo dela eu acho que o Director's Cut é bem coisa pra iniciados eu não acho que é tipo um trabalho assinar é fan service eu acho que é bem fan é tipo ela se divertindo fazendo as coisas dela e a gente é que vai maluca gostando também mas eu acho que não é tipo ai nunca ouvi Kate Bush vou começar por essas coisas eu acho que é meio barras de coisas eu acho bem qualquer coisa eu acho que definitivamente é um disco lançado e nada além disso tanto que no mesmo ano ela lança o 50 Words for Snow que eu acho que é tipo muito mais interessante assim e que tem muito mais essas canções longas parece que ela tá lendo um livro ali mas sei lá é um disco definitivamente com certeza é um disco é um disco posso puxar um aqui Indy? pode pode puxar vamos lá com Car Seat Reddressed que é o Twin Fantasy o álbum Twin Fantasy ele é uma versão regravada e reimaginada de um álbum anterior da banda Car Seat Reddressed que foi lançado originalmente lá em 2011 essa versão de 2018 foi completamente regravada pelo Will Toledo que é o principal membro da banda e essa nova versão do álbum representa uma evolução bem significativa assim tanto em produção arranjo se comparada com a versão caseirinha lá né do álbum original é bom esse pra quem não conhece o Car Seat Reddressed a gente já deu aqui de dica várias vezes várias vezes né é um projeto mas bom sempre tem alguém que não foi iniciado é um projeto de indie rock liderado pelo Will Toledo começou com um projeto solo lá no Band Camp quando ele soltava musiquinhas por lá e bom aí à medida que as gravações foram ganhando popularidade ele formou a banda completa e continuou a lançar músicas que daí foi tipo ganhando muito reconhecimento na cena indie tipo super admirado por Pitfork e afins e enfim é eu gosto muito do eu confesso que eu nunca ouvi a versão de 2011 ai não tá perdendo nada é então acredito que eu não tô perdendo nada porque eu gosto muito do Twin Fantasy e como ele é assim tipo eu acho que aí é bem a questão de ele tinha uma limitação técnica muito grande eu acho um disco que foi gravado sei lá com 10 reais e um pacote de cheetos é isso e ele fez o que tinha pra fazer na época e circulou então e é um disco de fato muito bom eu imagino ele olhando pra esse disco e falando cara o que eu fiz atrás é tão legal mas o resultado não é nada parecido com o que eu queria então eu quero mostrar aqui como funciona na prática quero puxar um que não coloquei na pauta aqui mas que a Isa me fez me atiçoar as memórias que é o caso de uma banda brasileira que é o Cambriana lembram deles? sim maravilhosinho eles lançaram em 2012 o House of Tolerance e depois eles lançaram o EP Worker em 2013 que são dois trabalhos excelentes assim a gente gosta muito eu sei que o Nick é apaixonado em 2019 eles lançam o House of Tolerance 2.0 que é uma versão meio que remasterizada que a ideia era que o idealizador ali da banda ele queria que fosse esse tipo de som que foi apresentado só que eu sinto que o disco original mesmo com tecnicamente menos qualidade técnica digamos assim ele continua muito superior ao material atualizado sabe tanto que eu acho que a remasterização assim passa despercebida eu prefiro muito mais o original eu acho que tem um charme nesse conceito quase lo-fi em alguns momentos que quando você tenta tirar dessa trazer um polimento ele não funciona mais sabe eu gosto bastante das duas versões na real eu não eu ouvi o Worker recentemente que foi o mais recente que ele lançou e pô eu gostei bastante me levou pra aquela época de novo sabe de trazer uma nostalgia acho que tem isso também quando o negócio que é lançado sei lá depois de muito tempo você ouve ele te transporta pra aquele lugar ali achei interessante as duas versões eu acho que essa questão técnica é sempre um um ponto específico quando a gente tá falando de artistas independentes né que as vezes o artista tem uma 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 ideia mas ele não consegue aplicar tudo aquilo que ele queria e aí tecnicamente as coisas ficam não saem como a pessoa queria necessariamente e eu acho que aí acontece tem muitos casos mesmo de artistas independentes que regravam e que refazem algumas coisas e eu sempre penso por exemplo sei lá no caso do Itamar Assunção assim a gente vê a diferença técnica dos discos dele dos anos 80 que ele gravava de forma muito independente pros posteriores dos anos 90 quando ele já consegue ter mais apoios e eu fico pensando assim o que ele poderia tá fazendo hoje sabe como ele poderia ele próprio revisitar aquelas canções dele porque a gente vê tantos artistas revisitam a obra dele fazem coisas diferentes e eu acho que eu sempre fico assim viajando pensando nossa se ele tivesse vivo aqui o que ele poderia tá refazendo o que eu também acho interessante quando é um artista muito inventivo e muito criativo assim antes de ir pro próximo que também é uma questão bem técnica vou ler o comentário do Pedro Carvalho nosso apoiador ao vivo aqui ele falou pros emos esse ano o Thrice regravou The Artist and the Ambulance também disco clássico do pós-hardcore dos anos 2000 nossa é verdade que vale muito pelos feats que eles adicionaram tipo Hot Water Music e Holly Fawn interessante pra quem é dos emos eu vi amigos compartilhando mas indo aqui pro meu disco em questão é o João Gilberto com João voz e violão o João Gilberto talvez fosse uma das pessoas mais insuportáveis do planeta no quesito técnica e gravação assim tanto que ele era muito o que cria as pessoas odiavam trabalhar com ele ele regravava mil vezes o take tem até um vídeo clássico de uma apresentação ao vivo de um especial da Globo em que ele canta com a Bebel Gilberto eles fazem uma interpretação o público vai ao delírio canta, aplaude assim, celebra a performance da Bebel e ele fala não, a gente vai regravar vai tocar tudo de novo assim então eu acho que ali eu acho que dá pra entender um pouco da dimensão do conto ele era muito minucioso no tipo de som que ele produzia e em 99 ele lança esse disco que é o João voz e violão e pra mim é uma das coisas mais espetaculares que ele já gravou porque você consegue perceber tudo dentro desse disco assim ruído a hora que ele passa arranha o dedo assim na na corda do violão o o o pigarro qualquer coisa todos esses elementos eles compõem essa música e o disco tem produção do Caetano Veloso e apresenta uma série de releituras pra músicas como Chega de Saudade Desafinado além de outras músicas interpretadas por ele pela primeira vez e aí é muito curioso que ao ouvir o disco e o disco foi posteriormente mixado e o João ele decidiu lançar o disco sem a mixagem ele quis lançar o disco da forma mais bruta possível sem a masterização porque ele falou que pela primeira vez alguém conseguiu captar a alma dele num disco ele sempre foi mega crítico em relação a isso e aí tem um outro aspecto muito curioso que a imagem de capa desse disco é uma foto da Camila Pitanga é uma foto dela com um dedinho na boca fazendo assim nossa cara eu sou apaixonado eu acho que é um disco bem interessante ele foi vencedor do Grammy na categoria melhor álbum de World Music de 2001 e ele meio que abre passagem pra uma série de apresentações que o João Gilberto vai fazer ao longo dos anos 2000 assim aquele disco que eu já falei aqui ao vivo no Japão vem meio que dessa fase então eu acho que é um trabalho excelente eu acho que é um e aí tem uma questão também que o João tem uma briga tinha né enquanto vivo uma briga histórica com a gravadora que decidiu relançar os trabalhos dele remix fazendo uma remasterização ele não concordava com isso ele não concordava com a mudança nas ordens das faixas dentro dos discos assim com toda razão obviamente então eu acho que é um bom exemplo de um cara que conseguiu fazer alguma regravação e acertou e muito nisso assim ó tem um comentário aqui do Key Ones ele falando tem até um episódio do podcast rádio novelo apresenta sobre uma remasterização do João Gilberto é isso aí vamos agora então pra minha mamãe também Bjork com o Vulnicora Strings quando ela lançou Vulnicora em 2015 o álbum tinha uma produção mais elaborada os arranjos orquestrais mas além disso esse era um álbum muito pessoal ele tratava essencialmente da separação dela do Matthew Burnley ele era tipo uma espécie de álbum de cura assim pra ela em que ela tava meio que colocando aquelas coisas pra fora e tentando se libertar um pouco desse de todos esses problemas pessoais assim então é muito interessante que posteriormente ela faz o Vulnicora Strings que traz uma abordagem diferente da produção das faixas elas vêm com outros arranjos e com outra estética em que eu acho que as as letras ficam mais latentes e mais diretas que eu acho que às vezes no primeiro disso talvez em alguns momentos a produção pode conversar de outras formas com essas letras que são muito íntimas e eu acho que isso também abriria de algum modo pra essa nova fase em que ela faz o show Orchestral que é esse show com a orquestra que a gente assistiu no Brasil no Primavera Sound eu acho que tem uma relação com essa forma dela de reler as músicas dela em outras possibilidades sonoras porque é muito interessante que a gente pensa assim as coisas da Bjork parecem meio malucas quando a gente ouve no disco mas mesmo ao vivo quando a gente vê vários ao vivos dela ela reproduz aqueles sons aquelas complexidades tudo ela refaz ao vivo com bandas com projetos com milhões de pessoas no palco e acho que esse projeto dela com a orquestra é outra forma de ler as canções dela também eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei tanto da Kate Bush quanto por exemplo quando eu citei o Itamar Assunção que é de artistas que são muito inventivos e muito criativos e estão em constante reflexão sobre a sua própria obra sobre as suas próprias composições eu acho que no caso desse disco específico era uma coisa muito pessoal mesmo da Bjork então eu acho que deve ter sido algo que ela ficou remexendo um bom tempo e por isso que ela sentiu a necessidade de regravar de uma outra maneira perfeito eu separei mais um aqui também de uma artista que tem essa esse desejo constante de revisitar a própria obra em 2017 uma moça chamada Anne Erin Clark a Saint Vincent ela muda completamente a estética dela quando ela lança o Mass Reduction que é um disco que ela fala assim agora eu quero ser a diva do pop do rock aqui então é um disco todo trabalhado na produção eletrônica é um disco bem mais acessível tanto que foi o disco que apresentou Saint Vincent pra muita gente principalmente aqui no Brasil então virou uma febre meio que nessa época e eu acho muito curioso que apesar do sucesso todo do disco no ano seguinte ela veio com uma nova releitura desse disco rompendo totalmente com essa pegada de ser eletrônico indo pra uma coisa mais acústica e piano que é o Mass Education que foi lançado posteriormente então ele é um trabalho mais reducionista mais econômico a própria imagem de capa ela segue uma abordagem diferente ele é praticamente inteiro trabalhado em cima de piano mas é muito engraçado que eu lembro que até a nossa falecida amiga Elô Cleaver na época que a gente quis dizer que saiu ela falou assim certos discos precisam ser do do jeito que eles são sabe porque existe uma diferença muito grande no que é o Mass Education pro Mass Education sabe ali o produto original faz muito mais sentido do que a releitura a releitura parece muito mais só um exercício egóico de testar alguma coisa do que necessariamente ser de fato um acréscimo pra carreira do artista sabe é até porque ela criou toda aquela vibe toda aquela estética pra fazer casar com aquelas músicas né do primeiro lançamento e não com a do segunda então de fato é um rolê que não fez muito sentido assim eu achei bem estranho na época e aí só pra citar aqui ó alguns outros discos que a gente listou tem o Fabrício cantor brasileiro aqui com o Selva que é a reinterpretação dele do álbum Jungle de 2017 a gente tem o Gilberto Gil com Gil Luminoso em que ele resgata diversas composições ele agora em formato acústico a gente tem a Tulipa Ruiz com o álbum Tu de 2017 também em formato acústico e a Angel Olson com o O New Mass de 2020 também em formato acústico eu acho que essa tendência do acústico ela é bem constante tanto que a gente tem o acústico MTV que nada mais era do que uma releitura de diversas canções em outro formato então eu acho que o formato acústico é uma transição natural desses artistas que vão fazendo esse tipo de experimentação mas antes de finalizar eu só quero puxar um exemplo que ia fugir muito da pauta eu só quero trazer ele rapidinho que é o Herbie Hancock com uma faixa uma faixa exclusiva Watermelon Man Sugar ele lançou pela primeira vez em 62 no álbum Taking Off e aí depois ele vai fazer uma releitura lá no Headhunters de 73 que é uma versão espetacular ouçam as duas que as duas são muito boas mas aí de faixa dá pra fazer só um outro episódio inteiro né que tem milhões que são uma coisa uma versão é uma coisa até outra tipo a gente citou já aqui uma vez Zumbi do Jorge Brasileiro é verdade sei lá Clariana não não eu acho um bom ponto porque a música brasileira é repleta disso o Milton Nascimento é um dos caras que mais regravou a própria obra assim e cada coisa é super diferente uma da outra muito diferente uma da outra tem versão cantada na igreja cantada no meio do mato cantada tipo todas as coisas possíveis a Joyce tem milhões dessas coisas Clariana tem 500 versões cada uma de um jeito é versão jazz versão com nanavas com celas versão pra novela então tá aí fica um gancho pro próximo episódio comentário do Guilherme Murosaki aqui ó acho que vale a citação do JPEG Máfia com o LP online em 2021 que foi muito aclamado mas voltou em 2022 como offline que é mais ou menos o mesmo álbum com mais simples e uma direção pessoal dele é um bom exemplo realmente duas obras partindo de um mesmo contexto ali fechamos meus amigos fechamos você que está ouvindo sentiu falta de alguma releitura o que você pensa sobre essa arte dos artistas em regravar as próprias obras vai lá no nosso instagram na edição desse episódio ou no spotify conta pra gente quais são as suas impressões sobre isso que a gente lê nos comentários da próxima semana certo amigos certo vamos para o próximo bloco do programa não paro de ouvir chegamos ao nosso segundo bloco do programa não paro de ouvir Renan Guerra o que é esse bloco neste bloco a gente traz as dicas mais quentes da web aquilo que não sai do nosso player muito bom o que você traz eu acho que a gente tem discos da semana uma penca tem uma penca de discos acho que a gente pode lembrar um as pessoas até falaram que a gente tinha que decidir um vamos focar em um só vamos falar no que é o disco da semana mesmo Luísa Leã olha ele pelo amor de Deus esse disco é maravilhoso vamos focar no disco da semana porque Luísa Leã lançou sete estrelas quem arrancou o céu quem quem é o quarto álbum de estúdio da carreira dessa cantora e compositora paulistana tem produção e composição do Charles Tixier com o que ela vinha trabalhando desde o Iatemp lá em 2017 é o primeiro disco dela em cinco anos o antecessor foi o maravilhoso Azul Moderno e já chegou pra mim botando a Luísa Leã ali no topo dessa nova MPB num poço que é só dela eu acho que é assim ninguém faz o que essa mulher faz nesse tipo de sonoridade altamente filtrado retorcido com uma identidade muito única eu tive a oportunidade de ir no evento de lançamento com muitos famosos um evento que o Renan é profissional recuo então eu fiz sozinho olha o falso olha ele eu estou apaixonado assim pelo disco eu acho que é tudo aquilo que a gente esperava e não esperava dele eu lembro que algum tempo ela perguntou o que vocês esperam desse disco novo eu falei espero conceito eu não esperava nada eu queria ver sabe assim eu queria eu queria ser surpreendida eu fui eu fui surpreendido o que você achou o Renan Guerra que teve oportunidade de conversar com ela para a Folha de São Paulo eu entrevistei a Luísa para a Ilustrada saiu essa semana então vocês podem conferir lá no site deles e eu acho que pra mim a palavra é surpresa no sentido de que eu acho que o interessante de qualquer trabalho da Luísa Lian é que a gente nunca sabe ao certo que ela vai nos proporcionar eu acho que isso que é interessante isso que é enriquecedor eu achei muito interessante como o disco tem essa estruturação em que a gente começa com a voz dela muito distorcida que tem alguns momentos que você se questiona é realmente a voz dela não é? é a voz dela e como no final a voz dela vai aparecendo cada vez mais límpida e mais delicada assim é muito interessante esse trabalho de discutir esses limites do uso da voz de uma forma muito interessante assim eu acho que ela aponta caminhos dentro dessas desses olhares possíveis sobre internet tecnologias redes sociais todas essas coisas que são meio óbvias ultimamente que todo mundo tem falado todo mundo tem tentado discorrer sobre ela faz a gente refletir sobre essas coisas da forma menos óbvia possível sem ter definições de dizer esse é o caminho esse não é o caminho mas de entender que estamos nesse caminho e que a gente tá meio bagunçado e isso que é interessante assim então eu fiquei muito encantado com esse disco o legal de ter feito audição coletiva assim com muita gente mesmo tava bem cheio nesse dia e com muitos artistas era você meio que perceber as reações das pessoas as pessoas começavam a ficar meio embasbacadas tipo assim uau o que é isso pra onde que tá indo sabe quem tava do meu lado era o Vitor Araújo e aí ele começou meio que tocar pianos imaginários no meio da audição e aí era muito bom ver a cara de algumas pessoas tipo assim uau nossa não tava esperando isso então é legal esse processo de escuta coletiva assim quando possível eu fiquei muito espantado com o resultado eu acho que os singles não prepararam não prepararam a gente pelo que viria assim obviamente eles apontaram ele pra uma direção mas acho que o resultado final vai muito mais além assim eu fiquei muito impressionado com tudo que ela faz nesse disco e eu sei lá eu não consegui ouvir tantas vezes ainda então eu tô com mais perguntas do que respostas mas acho que mesmo depois que vocês ouvirem muitas vezes vocês vão continuar com perguntas porque eu acho que o interessante são as perguntas eu já tô com esse disco há três semanas e toda vez que eu volto pra ele eu imagino mesmo não é sobre isso eu lembro que a Francine que fez a assessoria ela falou eu queria muito ver a sua reação ouvindo porque ela falou eu mesma fiquei de cara ela tá com esse disco desde o ano passado assim então ela falou que eu acho que é muito desse disco sabe eu falei pra Luísa eu não sei como você não ficou tipo com crise de ansiedade porque eu ouvi no meio da semana eu já tava doida que as pessoas ouvissem porque eu queria conversar com as pessoas sobre isso eu fui como não fica gente coitada toda vez que a gente conversava ela falava vai Dora eu quero lançar uau eu quero que vocês ouçam e depois me falem o que vocês acharam calma gata ei eu confio em você eu não ia conseguir eu não ia conseguir guardar eu já ia ter eu mesmo vazado mas vou falar uma coisa eu gostei muito vou falar músicas aqui né que eu gostei muito eu gostei muito de Technicolor que tem fit da Cell e homenagem gente aquela porra dessa música fica na cabeça como é bom música sobre punheta e ciririca como é bom falar de masturbação que delícia chega em casa pensa em mim faz uma homenagem gente fica na cabeça essa música que incrível ouve acho que eu amo duas ou três vezes e fica muito e sete estrelas eu achei uma bomba assim de tipo pesada sabe assim de meu deus sei lá muita coisa eu acho que o mais legal é que de fato ele é um disco em duas partes né a gente tem ali começa em a minha música e vai até o Cobras na sua mente que é a parte mais obscura mais FK twigs industrial distorcido e aí quando chega em viajante ele vai pra uma coisa mais solar né e aí ele culmina num fechamento que é tipo super apoteótico e feliz que é no Deságua que é uma música ultra festiva assim né então e eu até gostei que ela quando ela me mandou mensagem pra eu ouvir o disco que ela me passou o link ela falou assim não vou falar que espero que você goste porque não é sobre isso então é muito sobre isso assim é sobre você ouvir criar suas interpretações se gosta ou não gosta mas mergulha de cabeça nesse disco o que o Nick falou é mais sobre perguntas e não tanto sobre respostas muito bom boa quer dizer até agora a gente não descobriu quem arrancou o céu né quem Luísa quem arrancou o céu Luísa eu vi que você fez um meme eu já fiquei de rir bom Renan o que você traz bom eu vou citar alguns singles rapidamente saiu a versão nova de Freak Now da Jessie War com a Roisin Murphy tudo podre de chique né gente essa é uma faixa que originalmente estava no disco mais recente da Jessie War o Death Feels Good saiu um clipe também muito Death Feels Good saiu um clipe muito divertido da canção acho que tem uma cara de clipe dos anos 90 assim ai Grooves in the Heart é very delight então achei super divertido gostei bastante além disso saiu uma parceria da Francisca Valenzuela com a Ximena Sarinanha chamado Nada Por Ti a Valenzuela é uma cantora do Chile é a Ximena Mexicana a gente já falou por aqui delas eu acho que eu já falei anteriormente inventando esses nomes e a Valenzuela vai lançar um novo disco dela chamado Adentro no dia 18 de agosto nossa matina eu achei essa parceria delas muito bonita é bem tristinha começa bem tristinha mas depois cresce de uma forma muito muito interessante então vale a pena conferir para quem é das latinidades aqui no Brasil quem lançou o single em conjunto foi a Silvia Machete com o Moreno Veloso uma faixa chamada Cama eu sou muito fã da Silvia Machete desde sempre e acho muito interessante essa fase que ela conseguiu se reinventar saindo de uma persona que era meio engraçadona piadista toda aquela coisa meio de humor do show dela para uma outra vibe que foi quando ela lançou o disco Honda acho que esse single segue esse parâmetro essa é uma composição dela com o Alberto Continentino achei muito bonita para quem é aqui de São Paulo ela vai voltar se apresentar no Brasil agora em agosto ela vai estar no Bona então vale colocar na agenda e ela também está preparando o Honda número 2 seria o próximo disco dela e além disso eu acho que a gente tem que comentar o disco de remixes da Pabllo Vittar After ai eu não ouvi ainda e aí eu adorei acho que todas aquelas questões que a gente havia questionado no Noitada caiu por terra se resolvem aqui não se resolvem aqui eu acho que o Noitada continua tendo aqueles mesmos problemas de ser um disco com uma produção que não se valoriza digamos assim no sentido de que se diminui se corta nos momentos que seria um ápice e as coisas são cortadas essa é a minha sensação até hoje com o disco eu acho que a Pabllo tem um histórico de sempre fazer discos de remixes muito bons ela consegue chamar nomes muito interessantes eu acho que quando as músicas dela são trabalhadas com outros artistas com outros produtores com outras cabeças pensantes as coisas se expandem para universos que eram meio inesperados eu acho que isso é muito interessante eu acho que em After isso fica ainda mais mais claro e mais potente ela lançou uma como single o remix feito pelo Pedro Sampaio que é da faixa que tem o Canalha acho o remix do Pedro Sampaio qualquer nota nota dó eu achei bem horrível é a única coisa que eu tiraria desse material mas é uma escolha provavelmente comercial de colocar isso como o single fiquei feliz que o clipe aparece o Zig Duplex mas o grande destaque do disco é realmente a versão de Descontrolada feita pelo Cyber Kills com a Jup do Bairro tanto que é a faixa que mais foi ouvida durante o final de semana drogas drogas eu acho que a produção do Cyber Kills sempre funciona com a Pabllo eu acho que é uma parceria que sempre dá certo acho que eles têm um olhar muito interessante de conseguir entender coisas o que é novo com esse olhar de música pop a presença da Jup do Bairro aqui é é fantástica extremamente divertida eu amei também gosto da versão de Calma Amiga do Ramemes com o DJ Tonias porque Calma Amiga Ramemes né gostoso eu vi ele na sexta na festa de lançamento do disco no Zig foi tipo assim absurdo 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 então incrível e também destaco a versão de Derretida feito pelo Bruno Zu com as Irmãs de Pau pois eu acho que nasce um novo meme que é Elas tem pau e a Pabllo também tem pau então eu amei este disco também escrevi sobre ele lá no Screen Eu amo essa fase da gente vivendo a história eu fui no lançamento do disco da Luísa o Renan foi no lançamento da Pabllo estamos ali vivendo vivendo a cidade eu só quero destacar que esse disco tem 36 minutos então ele é praticamente um disco de rock progressivo da Pabllo mas eu fui eu fiquei curioso e fui conferir os outros discos de remixes dela tinham em torno de 35 minutos então esse é o tempo perfeito para um disco de remix isso aqui é praticamente um Pink Floyd dela boa Isa sua vez bom vamos lá eu ouvi também o álbum do FBC o amor perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta gente eu gostei bastante divertido gostoso outra proposta outros ares tem aquela chupinhada de Jungle que já está já está como é que fala explícito assim já foi endossado realmente por ele que tem essa essa referência e tal ele falou que curtiu muito o Channel Trace também Channel Trace exato então e que daí já lançou também música agora nova com o Jungle que aliás é muito boa enfim chupinhada não inspiração inspiração ou chupinhada é um para mim é bom também ah foda-se nada se cria tudo se mistura e faz de novo e aí dá bom gente eu gostei eu gostei eu fiquei o que Mixed Feelings não completamente viciado porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto na primeira música muito bom é é sobre isso eu realmente fiquei escutando no final de semana inteiro porque toda segunda a gente chega aqui e aí fala assim ah gente nem escutei esse disco olha me deu preguiça de escutar inteiro às vezes a gente dá a real entendeu e esse final de semana eu tinha várias coisas para escolher eu podia ficar trocando o que eu queria ouvir e aí eu fiquei e eu achei que eu pensei ah esse disco do FBC aqui é meio longo em relação aos outros não vou ouvir tanto aí eu ouvi e continuei dando replay replay é que ele tem a versão instrumental junto ele tem uma hora e meia exato tem o disco 2 que é instrumental mas tem esses sei lá né tem tipo uns posso trazer um ponto crítico será que a gente quer ouvir não sei credo não o que eu queria falar é o seguinte eu achei o disco muito bom eu acho que musicalmente ele é bem interessante eu acho o FBC um dos rappers mais incríveis dessa geração no sentido de que cada disco é um disco diferente por outro lado eu acho que como é um disco em que ele se permite cantar eu sinto que ele não executa isso da melhor forma possível pra mim é o mesmo defeito do Mano Brown quando ele faz aquele disco dele em carreira solo que tem uma temática muito parecida sabe eu acho que fica eu sinto que rima muito bem mas na hora de cantar eu sinto que ele abraça a primeira coisa que ele fez e entregou então eu senti que faltou um tempo de dedicação entender um pouco melhor como que eu posso explorar minha voz de rapper dentro de um disco mais cantado entendeu não é um problema nenhum ele cantar talvez seja um processo amigo talvez isso vá se revelando nos outros trabalhos Marcelo D2 também passou por isso quando ele faz os discos de samba dele que eu acho assim que são bem ruinzinhos mas de maneira geral eu acho que o do FBC ele se sobressai porque ele é muito bem produzido é muito bem tocado eu acho que isso da voz é um processo mesmo assim de se encontrar mesmo como cantor eu acho que esse álbum ganhando vida nos shows também vai é isso que eu ia falar eu acho que ao vivo ele deve ter uma potência que ele não tem que ele não consegue apresentar em estúdio pra mim pelo menos eu acho que vai dar muito bom a gente passa pano pra um monte de gringo que tá fazendo a mesma coisa não, isso aí eu passo um pano não, eu não passo pano eu tô só comentando eu só acho que é interessante o Kleber trazer a visão dele eu por exemplo não concordo porque não me incomodou não, ele não me incomodou isso pra mim também não não me incomoda mas eu acho que o interessante da gente comentar as coisas aqui é cada um trazer a sua visão até porque a gente tá ouvindo pelas poucas vezes é porque aqui é uma democracia né caralho é que a base instrumental do disco pra mim é muito boa então eu espero que o vocal seja o mais próximo dessa qualidade que ele tá me apresentando na produção entendeu então não é um disco ruim, indetestável mas eu quando ele me entrega coisas que são tão boas musicalmente eu queria que ficasse minimamente mais próximo disso, mais bonito disso e a gente tem um um histórico de black music no Brasil que é tipo assim vozes surreais surreais, exato a comparação a comparação inicial que as pessoas fizeram do disco é tipo Tim Maia Cassiano essas coisas e aí é óbvio o que para na minha cabeça é isso se você colocar do lado se você colocar nesse pedestal é tipo assim é porque a voz do Tim Maia é a voz em Tim Maia mas enfim eu fiquei muito surpresa porque é isso eu não tava com nenhuma expectativa porque eu sabia que ia vir uma coisa diferente eu tinha gostado do single mas acho que me encantou muito essas potencialidades pop assim e de acho muito legal que talvez isso leve um monte de gente que às vezes não é desse universo a buscar essas referências ele foi ouvir e amou ele amou ele mandou mensagem falando que tinha achado muito legal enfim gente achei muito muito bom tem mais alguma coisa vai falar a música nova da Mitz que eu gostei nossa menina ah esqueci o nome calma tá aqui ó Bug Like An Angel ela faz parte do novo álbum de estúdio da Mitz The Land is an Inhustible and So Are We que sai no dia 15 do 9 via Dead Ocean gostei eu gostei eu não tava querendo o álbum da Mitz que confesso tipo não calma gata mas ela não ia se aposentar gente tipo deve vir coisa boa ela fez a linha ela fez a linha James Murphy lá atrás falou assim vou me aposentar aí pingou a conta no boleto ali ela falou é eu acho que ainda não posso acho que agora vou fazer uma coisinha mais maluca deprê tô achando que vem aí é que ela sempre é assim ela lança uma música e aí a outra é totalmente diferente daquela lançou é isso é verdade não dá pra confiar nisso mas eu acho que ela tá trabalhando demais então esse que é o meu ponto eu não estava querendo o álbum novo da Mitz mas daí eu gostei dessa música de verdade deixa a mula ganhar dinheiro poxa não gente pode ganhar dinheiro mas o ponto é que ela entrou nesse nicho específico que é pessoas malucas e as pessoas estavam depois que elas ficaram descobrindo que ela meio que estourou fora de uma bolha muito indie as pessoas começaram a voltar nas coisas dela ainda tem muita coisa pra as pessoas voltarem pra descobrir, ouvir dá pra ter um tempo porque querendo ou não grande parte dessas cantoras malucas que a gente gosta uma parte do charme delas está em elas não trabalharem demais quando trabalham todo mundo que trabalha demais satura não tem nenhuma pessoa que lançou 500 discos que é bom é o que eu falei eu não queria um álbum da Mitz é que sabe o que é a minha percepção ela ficou esses 4 anos sem se apresentar e aí ela lançou o disco ano passado entrou em turnê e eu senti que ela quer continuar com a turnê só que pra ela conseguir prosseguir com essa turnê pelos próximos anos ela precisaria de mais algum disco não, ela poderia continuar ela poderia continuar com essa turnê aí tipo que fosse um single sei lá tipo um single duplo fazer alguma versão de luz ah, inventa Mitz que dê eras aí pronto é, sabe tipo, não enfim mas eu gostei da música Mitz que dê surtos é, exato e você vai falar do álbum do Travis Scott, né não, pode deixar pode deixar pra você alguém quer falar disso, gente? vamos fazer ah, tipo então é que nossa rolou então rolou um hype tão absurdo eu achei mais do mesmo gente me desculpa eu não entendi então, exato ele já tá se repetindo há um bom tempo já, né então é que rolou um hype é que rolou um hype é que rolou amigo, pelo amor de Deus as pessoas ficaram loucas mas isso já acabou hoje a Pit Fork já derrubou e ela já passou não, é não, a Pit Fork toca a Pit Fork mas assim é que claro é um álbum que tem umas pedradas de participação de galera envolvida trabalhando produção tipo é insano o crédito assim é completamente insano ah, mas é essa técnica não faz hits exato não achei um álbum ruim achei bom mas eu também não embarco nesse lugar que os norte-americanos tipo, colocam ele num pedestal muito absurdo tipo olha, vou falar que nada que ele tipo, lançou ainda pra mim superou um Isos do Kanye ou um álbum tipo, do Kanye com o Jay-Z tipo gente, menas tá ligado? não sei bem menas a Sony Music vendeu ele assim aqui no Brasil na assessoria o álbum mais aguardado de 2023 Utopia de Travis Scott já é disponível tipo eu nem sabia que ele ia lançar esse disco gente, Utopia é um disco lançado pela Björk é visual exato mas então aqui tem toda a parada do álbum visual que teve direção e blá 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 um filme sei lá ah, a Björk já lançou o álbum visual e agora ela já desistiu o álbum visual já acabou ela não tá lançando mais visual eu acho exatamente também acho que já não pegou isso enfim mas trago aqui essa constatação e eu ouvi duas músicas do Post Malone eu não terminei ainda de ouvir ah, eu cheguei hoje ela tá numa coisa eu tô numa coisa bem americana eu tô bem americana é, gente tem que tomar um banho amigo é, eu ia falar por isso que você não tomou banho amigo olha vocês sei que tá friozinho agora a noite mas não um banho vou tomar banho quentinho amigo Kleber sua vez bora lá vários singles começando aqui por Samanta Urbani a nossa queridíssima que loucura ela anunciou finalmente o primeiro álbum dela em carreira solo Showing Up o disco sai no dia 22 do 9 via Luck Number eu já havia recomendado o single anterior e ela lançou essa música nova que se chama One Day at a Time em que ela declaradamente busca inspiração em Tom Tom Club Blonde Early Madonna então tá super gostosinho a Samanta ela era vocalista de uma banda chamada Friends uma banda nova que eu sei que eu e a minha amiga Misa gostávamos ela colaborou com o Blood Orange lá em começo de carreira era um casal e tudo então vale muito a pena acompanhar T.K. Maiza anunciou o novo álbum de estúdio dela o Sweet Justice sai no dia 3 de novembro ou seja o ano acabou praticamente ele sai pelo selo 4AD e pra preparar a gente pra esse disco ela lançou essa música deliciosa que é Ringa Ling ela tem essa levadinha assim que fica grudando na sua cabeça uma levadinha de bateria deliciosíssima Sofia Corteses cantora, compositora e produtora peruana que já recomendamos aqui finalmente anunciou o primeiro álbum de estúdio dela o disco chega no dia 27 do 10 via Ninja Tune eu já havia recomendado a faixa anterior que é a faixa título que é Madres o disco todo é dedicado à mãe dela e ao médico que fez o tratamento do câncer da mãe dela ela lançou essa música Madres pra chamar a atenção desse médico que tinha meio que um tratamento revolucionário então ela lançou essa música pra chamar a atenção dele ele fez o tratamento dela e a mãe dela está curada do câncer e ela lançou esse disco em celebração a isso e pra anunciar essa chegada desse disco novo ela lançou essa música que se chama City Portas Bonito então assim pra quem gosta dessa eletrônica latina vai fundo nos discos Apex Twin finalmente nosso papai papai de todos nós voltou com Blackbox Life Record 21F in a room 7 7 F760 gente lembrem que o Clever trabalha bonitinho pra vocês tudo fica ali com o link não precisam digitar esses nomes malucos exato quatro faixinhas ali que é o suficiente pra gente matar a saudade então é sempre bom o Apex Twin Jesse Lanza que eu pensei que o meu amigo Renan Guerra fosse dar eu acho que ele nem ouviu o Brasil me tomou me animando tanto que eu não ouvi os gritos exato mas eu ouvi e tá muito bom é um dos melhores trabalhos da carreira dela Love Hallucination eu sou apaixonado pela obra da Jesse Lanza Jesse Lanza na Mamba Negra quem pediu fui eu pior que da outra vez ela tocou no beco eu lembro de ter visto o show dela então mas ela eu sei que os outros lugares não vão trazer ela quem serão as únicas loucas que poderiam trazer elas pra mim é a Mamba Negra ah é uma gopita talvez um lançamento nacional que eu gostei demais que eu recomendei até pro Dota vou ver se ele chegou a ouvir depois que é uma banda paranaense chamada Jovens Atexas Eles fazem um pós-punk low-fazão assim amiga eu acho que você vai curtir eu vi num site chamado Música Instantânea eu li essa exato a música de encerramento é uma releitura de Igrejas do Titãs amiga Isadora então assim berro quem gosta de George Vision quem gosta de Sisters of Mercy vai fundo eu achei bem legal vi uns vídeos dele um dos meninos faz a cara pintada ali eu achei maravilhoso usa maquiagem e tudo mas quem me conhece sabe o disco da semana meu Carly Rae Japsen com The Love is Time cara é de verdade um dos melhores trabalhos da carreira dela ele diz isso de todos os discos da carreira ele é muito fã ele é muito fã lembre que ele é muito fã eu falei no disco anterior que eu não embarquei mas depois você embarcou depois você embarcou você é que nem eu com qualquer coisa que a Maria Bethânia lança é mas deixa eu falar o amor é assim Cleber você precisa assumir o amor toma gente cara eita tudo bem é porque assim ela voltou a colaborar com o Rostabat Maglish que eu acho que a parceria entre eles dois é ouro esse disco tem Psychedelic Switch que já é o viral ganhou o Best New Music da Pitchfork tem Shy Boy que eu já tinha recomendado Shadow que é uma música muito boa e esse disco assim é ela apaixonada ela feliz ela romântica e esse disco mais do que tudo é pra quem fala que assim ai ela só tem emotion e nada mais e eu te pergunto Jeff Buckley cadê o Jeff Buckley lançando música hoje em dia não tá não está lançando então onde está o Jeff Buckley Nick não está lançando música cadê cadê então com esse disco maravilhoso ele tá nadando tá ele tá ocupado os madrinhos estão comigo a Beatruzes a Beatruzes falou princesa o Lucas Ascensão falou maravilhosa Psychedelic Switch Song of the Year o Guilherme Murosaki falou kamikaze a Beatruzes falou After Last Night é muito bom o disco tá de fato muito bom é isso aí Nick Silva eu quero saber o que você traz essa semana cadê qual que é o lançamento do Jeff Buckley pra rivalizar com esse aqui não eu quero dar o abraço a torcer eu gostei desse disco que eu ouvi hoje eu tô bem divertido tá legal eu vou até ouvir Jeff Buckley hoje não vai não ele vai comer pipoca do hino mas fora isso eu só tenho mais dois singlezinhos o primeiro é o Pipi Bloom que é uma banda holandesa bem divertidinha é holandesa bom eles lançaram essa semana uma faixa que chama Kiss Me By Candlelight com um cara que chama Personal Trainer que eu não conhecia aí pesquisando eles foram namorados quando eles tinham 16 anos e não sei o que e aí enfim voltaram agora pra fazer música é bem divertidinha é me lembrou muito The Kills o antigo The Kills só que tá mais legal que as coisas novas que eles lançaram você ouviu a música com o Alex Capranos do Franz Ferdinand também tá muito boa sim tá divertidinha e se eu não me engano vai fazer parte do próximo disco deles que vai ser lançado que eu chamo Bobby e vai ser lançado no dia 20 pela gravadora Heavy Records e aí fora isso quando de agosto setembro 20 de outubro outubro aí eu não falei um dia 20 vai ser lançado um dia 20 é isso descobram ei e minha outra dica é reservar com o Inside Mind ai voltaram eu vi lá no site do nosso amigo Kleber Fack se não sou eu você não ouve nada pior que essa eu descobri acho que eu descobri por causa de você lá em 2019 e se você não falasse ninguém mais falou então assim foi muito bom estar ligado no música instantânea deem seus views lá no site enfim pra quem gosta de jazz maravilhoso assim tem um negócio meio meio easy listening assim meio sound relax eu gostei bastante e é isso boa vamos para o próximo bloco você precisa ouvir isso você precisa ouvir isso deixa não vai cortar vai deixar assim pra todo mundo ouvir que faz vai dar 5 anos Deus vai dar 5 anos que faz esse negócio aqui e ninguém lembra é então é boa para deixar de prova aqui para os ouvintes tá vamos lá começando o nosso último bloco você precisa ouvir isso Nick e Silvo o que é esse bloco? nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais e pode ser qualquer coisa será Renan Guerra meu irmão dotado que a sua dica é maior que a minha? não sei qual é a dica vamos lá que eu tô com fome Renan Guerra fome de dica vamos de dica ei vamos de dica a minha dica dessa semana é o documentário Belchiora Apenas Um Coração Selvagem de Camilo Covalcante e Natália Dias eu assisti pelo Globoplay ele tinha sido lançado ano passado no Inédit e não é tudo verdade mas eu não consegui assistir e agora ele tá disponível na plataforma pra gente conferir o Belchiora é uma figura bastante misteriosa e complexa e acho que é sempre difícil de se dar conta da figura meio estranha que ele foi mas eu acho que o documentário é muito muito interessante eles tem algumas imagens de arquivo muito bonitas tem algumas versões muito bonitas não sei tem uma participação por exemplo do Silvero Pereira lendo meio que declamando algumas canções não sei muito o que pensar nessa parte não sou muito fã dessas inserções e o documentário me divide um pouco nessa questão de que eu tenho a sensação de que parece que as pessoas são muito obcecadas com alucinação e parece que não existem outros discos isso me incomoda um pouco porque assim o documentário tem quase uma hora inteira é meio que focado especificamente nesse momento específico nesse recorte específico e aí tipo sei lá os anos 80 essas coisas todas são meio esquecidas e eu acho que é curioso porque depois ele tem uma fase que a gente não sabe tantas coisas e aí eu queria também ver um outro lado que é onde ele tava o que ele tava fazendo o que aconteceu então faz tu um documentário o meu pior depois de alucinação eu tô falando sério vai pareceu grosseiro gente não tipo porque eu também eu sinto que não existe também eu também nunca vejo pode ser ver o cara alucinado que é quando ele pega as dívidas maluca foge do país o pior é que o ponto do documentário é que não é que eles eles simplesmente quase não falam nem da fase dos anos 80 que ele faz muito sucesso popular assim ele não tava desaparecido ele tava fazendo sucesso popular só que aí fica nesse foco que eu acho que as pessoas têm recentemente que é tipo assim como se ele só tivesse lançado esse disco sabe e aí isso me incomoda um pouco mas enquanto documentário gente é só uma análise que eu tô fazendo aqui mas enquanto documentário é muito bom tem muitas imagens é interessante tem muita coisa muito boa assim de arquivo que é muito legal então vale a pena conferir mas tem o livro sobre ele né que eu ainda não não consegui ler o livro parece que se aprofunda mais em toda essa essa complexidade que é o livro apenas um rapaz latino-americano do JB Medeiros eu coloquei na minha eu amo ele ele escreve tão bem autobiografia biografias então eu quero ler esse porque eu acho que aparentemente nesse conta esses mistérios todos mas o documentário Belchior apenas um coração selvagem é muito interessante acho que é também meio que uma apresentação assim pra quem conhece só sei lá das imagens de internet é legal você ter uma coisa mais complexa de entender o tamanho que o Belchior teve no Brasil assim então vale conferir e aproveitar que tá disponível no Globoplay é isso tudo Kleber primeira coisa dois filmes aqui tem filme que leva o título de clássico e leva porque é de fato um clássico eu nunca tinha visto já tinha assistido o RuPaul várias vezes eles meio que referenciam mas o que terá acontecido a Baby Jane você nunca tinha visto? a Audrey nunca tinha visto nossa eu nunca vi é tão você eu forço todo mundo a ver eu assisto umas três vezes ao ano é um puta filme é um drama mas com um clima de terror muito claustrofóbico é muito bem atuado é muito bem dirigido a fotografia é lindíssima tudo o que acontece sempre aparece em lista né essas coisas assim porque os maiores filmes do mundo sabe aquela coisa de que é um filme tão clássico que você fala assim então eu nunca vi vou deixar pra lá não é que eu nunca vi e tem na HBO Max e aí eu fui assistir e é maravilhoso ele é protagonizado pela Beth Davis e pela John Crawford que historicamente tinha uma rivalidade muito grande dentro da indústria de Hollywood é muito bom as atuações das duas são totalmente opostas são atuações excelentes num ambiente ultra confinado de um apartamento assim é muito bom é muito bom de verdade e eu não tava esperando pro final eu achei que o filme ia acabar do jeito que acabava e o final ele te quebra no meio assim você fala assim meu Deus e recomendo muito assistir tem na HBO Max filme preto e branco ali é muito bem atuado muito bem dirigido perfeito perfeito demais eu acho que o interessante desse filme é que muitos clássicos a gente meio que já viu eles quase inteiros pelas outras coisas que é tipo sei lá psicose a primeira vez que você vai assistir psicose uma parte do impacto é perdida porque a gente já viu metade dele no resto do mundo o interessante de o que terá acontecido a Baby Jane é que a gente sabe muito das histórias de bastidores tanto que rendeu a série do Ryan Murphy sobre as brigas das duas atrizes e tudo mais a gente sabe todas as fofocas de bastidores mas você não tem se você nunca viu você não tem muito acesso a tantas imagens do filme é tipo assistir pânico depois de todo mundo em pânico você já absorveu o que é pânico de um jeito de outro distorcido só que eu acho que esse filme é tão perfeito eu amo tanto citar ele toda a minha vida sempre então eu recomendo que vocês assistam muito eu adoro esse filme e é curioso que depois desse filme surge todo um subgênero de filmes de terror com essas velhas malucas que viram conceito nos anos 60 e tal é bem interessante vale a pena assistir mesmo eu amo amiga de verdade Isadora vai por mim que você vai curtir é bem bom mesmo você assista com sua mãe a maior que nós temos e aí eu também vi o John Wick 4 que eu não fui ver no cinema porque eu tava com preguiça John Wick 4 Baba Yaga eu achei bem bomba eu achei assim é entretenimento sabe mas é que eu sentia que nos outros os outros John Wick é ele tá com avaliação 4 o primeiro e o segundo são bem divertidos é aquele filme tipo desliga o cérebro e vai a crítica também gostou muito do John Wick é mas eu achei as coreografias meio ruins mas me divertiu muito mais porque tem participação da Hina Sawayama ela interpreta a personagem ela tem um puta tempo de tela e eu fiquei impressionado porque ela é realmente muito boa eu queria ver mais dela infelizmente ela fica só num ato do filme ali o que é muito pouco pra mim eu queria muito ver ver mais a presença da Hina Sawayama e por último quando eu vou dormir gente eu gosto de deixar rolando TV alguma coisa até eu pegar naquele soninho assim e às vezes eu não quero ter que escolher o que eu vou assistir eu só quero dar o play ali como se fosse uma TV aberta mas como não tem TV aberta aqui em casa eu baixei o Pluto TV tanto no celular quanto no na TV no aplicativo da TV e eu tenho adorado é de graça você eu acho que eles ganham por publicidade né tipo como se fosse TV tradicional e tem meio que pra gente que tem 30 a mais ele é praticamente toda a programação de TV dos anos 2000 ali de 90 a 2000 então tem todos os desenhos clássicos da Nickelodeon tem South Park eu vou dormir assistindo Rocket Paul que eu adoro me evoca muito anos 2000 então assim pra quem gosta de não ter que pensar um pouco no que assistir vai fundo que é bem bonzinho gostei bastante do aplicativo deles encantado com o conceito que você não tem TV aberta que eu sou uma pessoa que vive com a TV e aí eu sempre tenho TV só com uma anteninha é que eu tenho TV eu vivo com Globoplay só pô anteninha 20 reais você paga tá louco enfim eu não assisto TV eu leio livros aqueles a imagem da Gabriela Prioli a gente que a mulher sente Nick bom quero indicar um stand-up comedy do Thiago Santinelli que é um comediante das esquerdas que tem feito bastante coisa legal eu gosto bastante do ele é muito hétero né ele é cara nenhuma dessas palavras tá na bíblia estão na comédia de esquerda nenhuma dessas palavras tá na bíblia mas enfim ele lançou essa semana o primeiro especial de comédia dele que chama Antipatriota e é tipo uma hora e 48 de piadas sobre Brasil sobre depressão sobre remédios controlados política pandemia você é você mesmo enfim é maravilhoso assim eu acho que sei lá vários gatilhos aí pra quem sofreu com coisas relacionadas mas é maravilhoso assim é um texto muito bom esse especial do Thiago Santinelli ele tá lá no YouTube então você pode ver lá ele tem uma aberturinha que faz uma uma piadota ali com com Bastardos Inglórios e tem a participação do Jonga e de mais um de mais alguns humoristas ali então bem interessante e vocês Adora Almeida eu quero saber o que que você traz essa semana de dicas que as suas dicas são sempre excelentes ah mas é excelente mesmo vamos lá gente eu vou com um documentário eu achei estranho ninguém tocar aqui mas acho que é porque todo mundo achou que já deu semana passada né mas nessa semana que passou a Sinead O'Connor faleceu e aí no caso eu trago o Nothing Compares que é um documentário lançado ano passado 2022 sobre a vida dela é dirigido pela Catherine Ferguson que é uma irlandesa também então é muito legal ver a direção feita por uma mulher eu fiquei quase o filme todo meio mal assim com uma sensação ai cara foda assim sabe eu fiquei meio com nó na garganta assim puxado de ver eu não sabia da história dela eu cresci achando que ela era louca sabe aquela coisa de ai ela é louca e realmente eu caí nessa assim a Sinead O'Connor é uma cantora que na minha cabeça sempre foi tipo ai não mas ela é maluquinha muito do que pintavam e realmente assim eu era uma criança e aí eu comprei essa ideia eu lembro muito de ver o clipe na MTV né do Nothing Compares to You mas ela é muito mais que isso a controvérsia lá do SNL né que ela rasga a foto do Papa enfim eu tinha meio que esses pontos eu tinha meio que esses pontos na cabeça assim mas nunca tinha parado pra entender ou buscar a história dela e o que que acontece achei um texto belíssimo de Renan Guerra no Screaming NL eu ia falar eu só não dei a dica essa semana porque eu achei que o Renan ia dar a listinha dele que ele fez pro Screaming NL foi tanta coisa na minha cabeça que eu até esqueci disso amigo, mas fala que tem esse texto no dia que ela morreu eu fiquei muito eu fiquei muito abalado assim toda vez que alguém morre que eu gosto muito eu me surpreendo muito com o quanto eu gosto dessas pessoas e eu fiquei sei lá tipo eu tava na sala e o meu amigo chegou na sala e eu falei assim esse Nédio morreu e aí eu comecei a chorar e fiquei chorando na sala assim aí eu fiquei ouvindo todos os dias todas as coisas porque ela é uma artista muito, muito importante na minha formação musical esse foi o primeiro texto que eu escrevi pro Screaming NL que foi sobre a obra completa da Sinédio Conan é interessante porque no Brasil ela até ela sempre teve essa imagem de ser tipo assim meio maluca meio problemática mas era isso era tipo curioso agora em alguns alguns países como nos Estados Unidos que era um mercado importante pra ela nos anos 90 ela foi achincalhada de uma forma violenta após o SNL tipo assim as pessoas pegam os discos e elas destroem na rua sendo que basicamente ela tava protestando contra os abusos sexuais na igreja católica que a gente sabe que são uma coisa gigantesca que sempre foram acobertadas por diferentes papas e assim dois meses depois ou um mês depois vai surgir todo o escândalo que foi gigante na época então tipo ela estava certa o tempo todo na Irlanda já tava se falando e era sobre isso que ela tava querendo alertar e ela usou esse espaço que era importante e ela produz coisas muito importantes depois disso nos anos 90 que são geralmente ignoradas e eu acho muito interessante como ela consegue porque ela foi cortada como ela tem outros artistas que apoiam ela durante toda a carreira assim então a gente vai ter as colaborações dela com o Messe Viettaque que são lindas a gente vai ter ela junto com a Zendubb Foundation que também é muito legal com o John Grant então acho que acho que a gente vendo o impacto que ela teve pra outras artistas mulheres e a gente viu na última semana assim todas elas muito emocionadas prestando homenagens a Cat Power tá há dias postando várias coisas só da Cinejo Conor a Noine gravou um vídeo que dava pra ver que ela tava assim muito abalada eu não quero nem saber como a Fiona deu uma declaração sóbria sobre ela eu fiquei eu fiquei passada que loucura eu não vi ele falou pela primeira vez em meses ele falou coisas importantes esse véio tem empatia ainda meu Deus ele falou assim vocês largaram a mão dela lá atrás agora tem todo mundo querendo prestar condolência quando vocês foram nos pau no cu e queimaram ela a vida inteira e ela sofreu muito nos últimos anos ela realmente sofreu muito com questões de saúde mental com problemas todos de estrutura mesmo de viver uma vida num universo em que você é meio violentada de todos os lados no ano passado ela havia perdido um filho então acho que foi um momento muito doloroso amigo eu assisti numa lojinha mas se você quiser você vem em casa aqui daí a gente assiste e eu quero deixar também você comprou o Blu-ray né amiga eu lembro que você tem comprado isso eu comprei o Blu-ray e aí eu vou deixar aqui dois álbuns que são realmente essenciais que são os dois primeiros o The Lion e The Cobra é o meu favorito não é inacreditável esse álbum e ela tinha sei lá tipo 20 anos eu tenho o vinil eu tenho o vinil dele cara sério eu não tenho tudo eu paguei sei lá 15 reais alguma coisa nesse nível não esse álbum é bizarro e aí assim todas essas minas que a gente fala hoje em dia o quanto elas ouviram o Schneider Conner não tá escrito tem um vídeo que resgataram que a Fiona Apple tá vendo um vídeo dela é o vídeo amando muito ai é tão lindo por isso que eu fiquei preocupado como a Fiona Apple está ela deve ter ficado tão triste que nem eu deve mesmo e o segundo né o I Do Not Want What I Haven't Got que é de 90 que tem O Nothing Compares To You é tipo várias músicas lindas mas eu é recomendo se você quiser ouvir uma faixa que eu acho essencial é Black Boys On The Mopeds que é inacreditável tipo assim aulas e como essa mulher foi realmente fundamental eu tô muito em choque assim eu sou mundinho Universal Mother de 1994 que tem Fire on Babylon que tem clipe do nossa subiu o nome tem clipe com Michelle Gondry tem ela gravando regravando All Apologies do Nirvana tem várias eu só não gosto mais desse disco porque eu acho a capa feia eu gosto muito da estética dos dois primeiros porque é uma foto dela com a mesma fonte na caligrafia e aí esse meio que dá uma rompida no outro universo mas ele tem clipes muito bonitos e é uma parte muito interessante esse é o disco que é um disco que foi extremamente boicotado então acho que vale redescobrir é isso sim boa comentários referentes à última edição do nosso podcast edição número 258 Primavera Sound São Paulo 2023 comentando o line-up em que analisamos a edição deste evento que trará a princesinha do pop Carly Rae Japsen pela primeira vez ao Brasil comentário do Vini ele falou cara bem desanimador concordo com o Kleber que o festival ficou refém de si mesmo no de 2022 foi uma emoção muito grande tanto pelos artistas como pela forma da revelação do line-up no Instagram o arroba Gilson D comentou caro e line-up qualquer nota carinhas vomitando comentário do Lucas Diniz não ouviram a gente falando né então não ouviram o episódio ninguém é não assim nada do que eles estão falando eu estou silenciando eu estou silenciando os ouvintes não tem outras pessoas também comentaram coisas negativas no Spotify tem que ler comentário do Lucas Diniz ele falou decepcionante a palavra Interlagos é longe e grande demais tem menos atrações que o ano passado o ingresso ficou bem mais caro bom divertimento pra quem vai eu vou o Atanabe Matheus comentou não vou chorar no show do The Cure pois boys don't cry mentira vou chorar muito principalmente porque moro do outro lado do país e não vou poder ir cair ah tô dico ó comentário da Vitória Antunes ela falou eu achei bem conexo o que caga pra mim é não ter blur pra pôr The Killers mas tem coisas promissoras que eu amo sobre ser no autódromo eu até prefiro porque sinto que vai ser mais espaçoso tá certo ela vai ter ninguém ela mora do lado também aí fica fácil comentário da Mariana Gazotto ela falou quero ver o Bad Religion podiam ter comentado mais eu não tenho o que comentar não sou grande conhecedor mas fica o comentário não entendo muito de Bad Religion sorry não é nessa aula e por último um comentário positivo do Rafa Feitosa ele falou eu gostei tem um pouco do revival da onda indie da década passada então é isso verdade eu sou arroba cleverfuck no twitter e no instagram dicas diárias de músicas todos os dias e você também pode acompanhar o meu site musicainstantania.com.br eu sou arroba medadora no instagram medadora underline no twitter e é isso eu sou underline rena guerra no instagram no twitter e no tiktok eu sou arroba nick underline silva no ex nick silva no instagram e você também pode ler minhas resenhas lá no McBuzz e é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast vfsm em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita comenta aí abre o spotify você não paga nada comenta desgraça se puder ser uma pessoa que paga uma pessoa melhor você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast vfsm por apenas cinco reais mas não só isso você pode doar mais você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes participa das nossas discussões tem acesso a programas com antecedência e principalmente está aqui ó nas gravações ao vivo como o Kay Ones que falou vi todos vocês no prima do na primavera na cidade do ano passado esse ano não vou ah Kay Ones dançarei as músicas da Kylery Japs pensando em você tem aqui também o Jefferson Kozenieski o Gabriel Cordeiro o Lucas Ascensão o Guilherme Murosaki o Eduardo Távora a Tua Ni Malman a fotógrafa Bea Truzes e o Fabrício Nery que trocou a foto dele hoje ele tá todo hétero com camisa de futebol olha só hoje é os héteros aqui eu recomendando stand up comedy de esquerda é isso chega chega basta tchau muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição tchau 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 beijão esse podcast foi editado por Nick Silva tchau 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 tchau